E um carro capotou na madrugada dessa noite, né, escola? Isso mesmo, aconteceu na rodovia do Xisto, entre Curitiba e Araucária, viu? O motorista perdeu o controle e aposta fechado por um outro veículo. Dá uma olhada aí na tela. Este carro foi encontrado assim, com as rodas para cima, por equipes do Corpo de Bombeiros. O motorista e a passageira não ficaram feridos. O automóvel seguia pela BR-476 na rodovia do Xisto, em Curitiba, e teria sido fechado por outro carro. Segundo ele, estavam saindo de Curitiba, sentindo contenda. E segundo o condutor, aí acabou um outro veículo sendo fechado por outro veículo. E saíram da pista e acabaram capotando. Mas os dois ocupantes estavam decintos, acabaram saindo do veículo, os ilesos. Tiveram muita sorte, né, nessa situação aí, ser fechado por um veículo na escuridão da rodovia. Aí acaba sendo aquela união, né, aquela junção de fatores que podem acabar em tragédia. Mas que bom que nesse caso você lê aí na sua tela, né, que o cinto de segurança salvou essas vítimas aí, que conseguiram sair depois desse capotamento. Cinto de segurança que a gente sempre reforça, né, faz toda a diferença e você viu agora aqui no RIC Notícias Dia.